O Novo Exorcista tem possessão em dobro, plot twist, participação da Ellen Bruston e um final que pode deixar algumas pessoas confusas. E se esse foi o seu caso, relaxa, porque nesse vídeo aqui vamos comentar e explicar toda a história do filme com detalhes. Então ó, vamos nessa! Uma menina vive e uma menina morre. Vocês escolhem. Fala pessoal, eu sou o Pedro, e bom, seria esse o pior filho do ano até agora? O que vocês acham? Me conta aqui nos comentários, porque para entendermos o final do filme em si, precisamos primeiro entender a história principal dele, que é a seguinte. Duas garotinhas, duas melhores amigas, acabam indo em uma floresta, desaparecem por 3 dias, são achadas em uma fazenda, e quando voltam, voltam diferentes, voltam possuídas por um demônio. Com esse acontecimento, os pais das duas crianças tomam duas medidas diferentes. Victor, o pai da Angela, resolve levá-la para uma instituição de doentes mentais, onde lá ela fica presa em uma sala, enquanto os pais da Katherine resolvem cuidá-la na sua própria casa. Sabendo da situação, já ciente que se trata de uma possessão demoníaca, Victor tenta ver pessoas que também já passaram por isso no passado, e ele acaba encontrando e conhecendo a Chris McNeil, que passou por isso com sua filha Regal, lá no filme de 73. Chris, que era uma atriz famosa, acabou escrevendo um livro contando como foi a sua experiência lidando com o exorcismo, e ela ficou tão intrigada com esse assunto que resolveu estudá-lo ainda mais a fundo. Ela vai até a instituição para ver a Angela, onde ela comenta que o demônio reconhece ela, reconheceu que aquela era Chris McNeil, e quando ela vai na casa ver a Katherine, ela é atacada pelo demônio que esfaqueia os seus olhos. Lá no hospital, ela por enquanto, sem enxergar porquê, né, ela comentou com Victor que durante seus anos estudando o exorcismo, ela percebeu que cada crença religiosa tem um tipo diferente de exorcismo, aconselhando ele a chamar pessoas de todos os tipos de religiões para ajudá-lo no exorcismo final das duas garotas, e é isso que acaba acontecendo. Na casa do Victor, quando as duas garotas estão amarradas na cadeira, uma de costas para a outra, temos presente o Victor, os pais da Katherine, a vizinha do Victor que queria ser uma freira, mas virou enfermeira, um médico e um vizinho que acredita em Deus. Não está presente um padre, porque esse padre que aparece aqui no filme não teve a permissão de fazer exorcismo pela Igreja Católica, então com isso ele deixou a Anne, que é a enfermeira que queria ser freira, como a grande líder para o exorcismo. Só que né, eles começam o exorcismo, dá tudo errado e o demônio joga a seguinte para os pais. Olha só, dessas duas garotas, uma vai morrer e uma vai viver, qual vocês querem que fique viva? O demônio fez isso dessa opção para os pais por conta do passado do Victor, que no passado, no começo do filme, estava no Haiti e após passear com sua esposa. ela inclusive receber a benção de proteção haitiana, que será importante daqui a pouco, a cidade acaba tendo um terremoto e a sua esposa fica à beira da morte. Os médicos falam para o Victor que apenas uma pessoa vai sobreviver, ou a sua esposa ou o seu bebê, e corta para uma cena três anos depois que vimos ele com a filha, ou seja, ele teoricamente escolheu a filha, mas aqui no exorcismo o demônio revela que não, ele escolheu que a sua esposa ficasse viva, mas ali na cirurgia, a sua esposa acabou morrendo enquanto a Angela, a sua filha, acabou ficando viva. Quando o demônio joga para os pais a responsabilidade de quem vai viver, se vai ser uma filha ou outra, o Victor e a mãe da Catherine simplesmente se recusam a escolher uma filha ou outra, até que aquele padre que se recusou a estar no exorcismo aparece na casa, começa a fazer os seus trabalhos, mas aí ele tem o seu pescoço virado ao contrário pelo demônio e acaba morrendo. Então, chocado com a situação, o pai da Catherine fala para o demônio que quer que a Catherine fique viva, quer que a sua filha fique viva, mesmo que a outra tenha que morrer. E aparentemente, é isso que acontece, porque a Catherine vai lá, recupera a consciência, começa a abrir os olhos e tal, a Angela acaba flutuando e logo depois cai, sem batimentos cardíacos, só que o demônio enganou todos eles, porque logo depois a Catherine acaba ficando sem batimentos, se vê no submundo, eu acho que é o submundo, o inferno, enfim, se vê naquele local, consegue ouvir a voz da sua mãe, tenta ir até lá, mas acaba sendo puxada por várias mãos, é arrastada para água e acaba morrendo, com a Angela logo depois acordando e voltando à vida. Tem dois pontos que eu quero comentar sobre isso, essa decisão deles escolherem uma pessoa para ficar viva, mas quem realmente sobrevive no final é uma outra pessoa, tem relação com a decisão do Victor, que no passado escolheu que a sua esposa ficasse viva, mas nem a sua filha acabou sobrevivendo. Em ambos os casos, escolheram que a Angela fosse morta, mas aí no final, era ela quem ficou viva. E uma teoria que eu vi na internet e me chamou a atenção, é que será que a Angela só ficou viva no final e também no começo do filme, por conta da proteção haitiana, porque quando a Angela está recuperando a memória, está acordando e voltando à vida, aparece ali a proteçãozinha, a Benson. Então foi isso que salvou a vida da Angela? Beleza, ela foi possuída, se ferrou bastante, mas a Benson impediu que ela morresse? O que vocês acham dessa teoria? Faz algum sentido? E bom, o final do filme mostra que Victor e Angela voltaram para as suas vidas normais, né? Angela volta para a escola, claramente sente a falta da sua melhor amiga, os pais da Katherine estão tendo dificuldades para superar a morte da filha e após o discurso da enfermeira que queria ser freira, temos a cena da Chris encontrando uma pessoa no hospital. Na cena, inicialmente, a Chris acha que é o Victor que está visitando, já que né, ele fez isso anteriormente aqui no filme, mas quem aparece no hospital é simplesmente a Regal, a sua filha, interpretada pela Linda Blair. E a termo de curiosidade, essa cena da Regal com a sua mãe, Chris, foi a primeira vez em muitos anos que Ellen Burstyn e Linda Blair se reencontraram, e detalhe, ela foi gravada em um único take. E essa cena tem um significado dentro da história, porque embora a Chris McNeil só tenha aparecido para literalmente ficar cega, é sério, ela não faz de nada no filme todo, ela só aparece para dar uma dica ali para o Victor e ficar cega. Enfim, ela comenta que o Regal acabou a deixando após alguns anos, e atualmente ela nem sabia aonde a Regal estava, ou sequer se ela estava viva. Nas cenas dela com o demônio, o demônio fala para ela que o Regal morreu. Ela sabe que o demônio é traiçoeiro, é mentiroso, então ela não quer acreditar, mas fica naquela... Será que é verdade? E se for verdade? E toda a cena no final foi para mostrar que sim, a Regal está viva, e também teve o reencontro da Ellen Burstyn e da Linda Blair. O filme acaba por aí, mas temos mais coisas para comentar. O demônio comenta que conhece sim a Chris McNeil, e segundo o David Gordon Green, que é o diretor desse filme e também da franquia Halloween, que muitos aí... queriam ver na cadeia, comentou que o demônio que aparece nesse filme de 2023 não é o Pazuzu, não é o mesmo demônio lá do filme de 73, e sim é um outro demônio. Agora, como esse novo demônio conhece a Chris McNeil e sabe de tudo que rolou no primeiro filme... O filme não te conta. Talvez o filme não te contou porque vai te contar nas continuações, porque Exorcista ou Devoto é o começo de uma nova trilogia de filmes Exorcista, sim, isso mesmo que você ouviu. Teve esse filme em abril de 2025, teremos O Exorcista, Enganador, e Conto Terceiro está confirmado, mas sem uma data de estreia. Vendo aqui esse final, talvez os próximos dois filmes contem novas histórias de possessão, porque esse final aqui, aparentemente, fecha a história, né? É uma história fechada aqui, redondinha, sem ganchos para uma continuação. Então talvez o próximo filme seja um novo caso que se passe após esse aqui de 2023, mas sem nenhuma conexão direta com os personagens que vimos nesse filme. Por exemplo, esse filme aqui se passa em Georgia, mas talvez o próximo seja um caso de possessão lá em Los Angeles, Nova York, sei lá, Massachusetts, por exemplo, ou talvez seja de fato uma continuação dessa história, agora talvez tendo a Linda Blair como protagonista. Enfim, são possibilidades. Agora dando a minha opinião sobre o filme, é ruim. O filme realmente é muito fraco, tem uma historiezinha bem fraca, cheia de furos de roteiro, bem ruim, o filme é mal dirigido, mas não é tudo de ruim que existe no mundo. Por exemplo, as cenas do exorcismo aqui no final são maneiras, tá? Achei legal, achei bem executada. Aquelas cenas no começo da desconfiança do Victor também foram boas, mas no geral, realmente é um filme bem abaixo. É complicado, sabe? Ontem na terça-feira eu vi o de 73 e hoje na quarta eu vi o de 2023. E, cara, é um abismo de diferença, tipo, nem dá pra comparar porque esse daqui desse ano vai realmente passar muita vergonha. Mas, por exemplo, peço desculpas pro meu amigo Delenogari. Delenogari odiou esse filme, mas eu não odiei. Eu achei muito ruim, mas, por exemplo, um pior que esse é a Freira 2. Freira 2, esse realmente não dá. Esse aí me deixou pé da vida na sala de cinema. E eu confesso pra vocês que eu sou cagão com filme de terror, me assusto fácil, não curto ver esse tipo de filme porque eu realmente me assusto, fico ali intrigado e tal, mas esse filme aqui eu tomei apenas um susto que foi no começo do filme. Fora isso, pra mim, foi bem de boa. Mas qual é a sua nota de 0 a 10? O que você achou do filme? Me conta tudo aqui nos comentários. Porque agora falando de coisa boa, aqui eu falo sobre Evil Dead Rise, um dos melhores filmes de terror do ano, esse filme é maravilhoso, se você não viu, fica a dica, enquanto aqui eu comento quem matou quem em todos os seis filmes aqui da franquia Pânico e esse vídeo ficou excelente. Mas foi isso e eu te vejo na próxima, valeu, falou e fui!